Olá, mamãe, bom dia! Hoje é segunda-feira, nossa primeira aula da semana, hoje dia 29 de março, nós vamos começar com a atividade de classe no nosso caderno. Lembrando que todas as atividades de matemática devem ser resolvidas no caderno e as de casa enviadas pelo aplicativo Valendo Nova, certo? Então hoje nós vamos começar com a atividade de classe, começamos aí na nossa questão de número 1, certo? Vocês vão colocar a data, a atividade de classe, questão de número 1. Então na questão 1 nós vamos fazer o que nós vimos na aula anterior. Eu vou colocar várias equações do centro do grau e nós vamos calcular a soma e o produto. Pela aquela pequena fórmula que nós vimos, soma é igual a menos b sobre a e produto é igual a c sobre a. Somente isso que nós vamos fazer na questão de número 1. 4x ao quadrado, menos 1x, mais 9, igual a 0. 2, 5x ao quadrado, menos 11x, mais 9, igual a 0. 2, 5x ao quadrado, menos 11x. 5x ao quadrado, menos 12x ao quadrado, menos 3x, mais 12x ao quadrado, igual a 0. 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. 12x ao quadrado, mais 17x, mais 6, igual a 0. Questão 5. 4x ao quadrado. Questão 5. 4x ao quadrado, mais 20x, mais 25, igual a 0. E a nossa última, questão 6x ao quadrado, menos 16x, mais 60, igual a 0. Então, nessa primeira questão, nós só vamos calcular a soma e o produto das raízes através daquela pequena forma. Quando for soma, é menos B dividido para A, que é menos B sobre A. E quando for produto, é C dividido para A, ou seja, C sobre A. Então, essa é a nossa questão inicial, que é a primeira. Se vocês quiserem, podem colocar aqui. Questão 1, porque eu já estava começando a ver a A. porque tudo isso é a questão 1. C, D, E e F. para a gente encontrar a soma e os produtos. O que eu já tenho é a equação. Eu agora vou saber quem é a soma e o produto das raízes. Só estou botando a fórmula uma vez, para a gente fazer todas as questões. É uma fórmula simples, vocês já devem ter assimilado. Ok? Então, vamos lá. A soma é igual a menos, menos B, que fica mais B, dividido por 4, que é A. 20 dividido por 4, 5. Produto C, que é 9, sobre A, que é 4. Então, tem uma soma de mais 5, e o produto de 9, 4. Bem simples. Letra B. Soma, que é menos B, fica aqui, 11 positivo, sobre A, 11 frutos. E o produto C, sobre A, 12, que eu também não posso nem simplificar e nem posso fazer a divisão aí, para dar exato. Todas as divisões no C. Aqui vai dar decimal, exato, certo? E aí também, mas eu posso deixar a resposta somente em fração. Como a gente faz quando vai encontrar x1 e x2, a gente simplifica e deixa as respostas em fração. A não ser, quando for o caso, dá a questão de pedir as raízes em decimal. Aí você tem que fazer a conta de pedir e encontrar as raízes em decimal. Letra C. Soma é menos B, 3 sobre A. 3, 15 A, mas eu posso simplificar por 3. 2, 3, 15, 15 A, mas eu posso simplificar por 3. 3, 15 A, mas eu posso simplificar por 3. 5, certo? Certo? Agora eu vou colocar o produto, que é C, sobre A. 2, 15 A, certo? Certo? Letra D. Soma. 3, 15 A, menos B, vai ficar menos 17. O que é menos da fórmula com mais, menos com mais fica menos. menos B, sobre A, 12. E o produto, C, sobre A. 6, 12 A, que eu posso dividir por 6. Que dá 1. Que dá 1. Posso dividir por 6. Que dá 2. Se você quiser ir dividindo por 2, também pode. Divido por 2, que dá 3. Divido por 2, que dá 6. Depois divido por 3. Certo? Portanto, que você vá dividindo até chegar numa fração. Certo? Irredutível. Que é aquela fração que eu não posso mais dividir. Certo? Letra E. Soma o A menos B, que vai ficar menos 20. Sobre A. Fica o A menos. 25 quartos. Ok? Vamos agora para a letra E. Soma o A igual a menos B, que é menos 6. Sobre A. Que é igual a menos 6. E produto C, 60 sobre A. Então, aí nós temos a primeira questão. Uma questão bem simples. Certo? Uma questão fácil do nosso assunto. E agora nós vamos com a questão 2. Certo? A questão 2. Eu vou colocar as raízes e vocês vão aí tentar descobrir qual é a equação do segundo grau baseada nas raízes que eu vou colocar. Certo? Então, vocês vão colocar aí a questão de número 2. 2. Encontre a equação do segundo grau de acordo com as raízes abaixo. Certo? 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 Vinte menos 4. Letra D. Letra B. Menos 2 e 7. Letra C. 4. Letra C. quinze e cinquenta e a nossa letra é uma fração menos três de meia para encerrar a segunda questão letra F 3 raiz de 2 e menos 3 raiz de 2 então a segunda questão que vocês vão tentar fazer agora certo? então vocês tem o vídeo aí a vontade para dar pausa e responder todas as questões vocês vão fazer aquele processo de soma e produto das raízes certo? eu expliquei para vocês que é a forma x ao quadrado menos certo? s x que é a soma tem que ter um jogo de sinais mais p a soma a soma das raízes e o produto das raízes certo? todas as questões vocês vão começar fazendo primeiro a soma e depois o produto sempre com o jogo de sinais certo? começamos pela leitada a lembra? primeiro eu vou fazer a soma 3 mais menos 4 e depois o produto 3 vezes menos 4 depois eu vou colocar na forma e ver a equação muito fácil ok? então quanto é 3 mais menos 4? 3 menos 4 menos 1 e mais por menos é menos 3 menos 4 menos 1 e 3 vezes menos 4 menos 12 então eu vou colocar agora na forma x ao quadrado se lá é menos 1 menos que esse menos aqui fica mais eu não vou botar o 1 vou botar só o x porque eu sei que ele tem um positivo mais p mais por menos é menos muito mais igual a 0 certo? o menos com mais 1 está representando aqui e aqui o menos 12 a soma e o produto e letra b certo? letra b menos 2 mais 7 e menos 2 vezes 7 então menos 2 com mais 7 diminui e dá o sinal maior fica mais 5 e menos 2 vezes 7 e menos 14 ok? então agora eu vou colocar na nossa forma que está aqui certo? x ao quadrado menos com mais menos com mais com x e o 14 fica menos 14 menos equação da letra b certo? vamos para c vamos para c 5 e 10 5 mais 10 e 5 vezes 10 e dá 5 mais 10 e 5 vezes 10 50 agora a gente vai para a fórmula x ao quadrado mais o menos menos quinto x mais 50 igual a 0 então fizemos a a a b e a c certo? espero que vocês tenham feito aí no caderno de vocês e estejam agora só fazendo a correção que isso aí é muito fácil muito prático rapidinho vocês colocam aí a solução vamos agora para a letra d 15 e 50 certo? 15 mais 50 e 15 vezes 50 certo? a nossa letra d 15 mais 50 65 e 15 vezes 50 certo? vamos fazer aqui vocês fazem no caderno de vocês certo? 750 então a equação é x ao quadrado menos 65x mais 700 150 igual a 0 ok? vamos agora para a próxima letra e a letra d a letra d menos 3,5 mais 3,5 e menos 3,5 vezes 3,5 não precisa tirar o mc porque os denominadores são iguais e só repetir o 2 e resolver menos 3 que mais 3 é isso é 0 menos 3 vezes 3 9 2 2 4 nem visto 7 cabeça x ao quadrado 0x 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 eu não tenho certeza a colocar porque 0 vezes x é 0 então tem o b 0 e mais menos 9 equação incompleta b igual a 0 letra e 3 na is de 2 mais menos 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2 vezes menos 3 raiz de 2 temos aí duas multiplicações se um é positivo e o outro é negativo independente de ser número, de ser letra se um é mais e o outro é menos o resultado é sempre 0 eu posso resolver porque os radicais são iguais 3 menos 3, 0 multiplicação, eu multiplico o número por número raiz dentro de raiz 3 vezes 3, mais com menos, menos 9 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 mais raiz de 4 em resultado então, menos 9 vezes raiz de 4, 2 menos 9 vezes 2, menos 18 então, vamos montar aqui a equação x ao quadrado está muito grande esse quadrado x ao quadrado 0x eu não preciso colocar então, b é 0 então, essa equação é menos tg igual a 0 outra equação do tipo b igual a 0 ok? e assim a gente encerra a nossa questão 2 e vamos agora para a nossa questão de número 3 questão 3 vocês vão colocar aí resolva as equações do segundo grau só isso e a gente vai revisar a 0 para x1 x2 certo? se vai ter se não vai ter a questão 3 vai ser isso daí renova as equações do segundo grau questão 3 letra A que vocês já estão na prática aí 5x ao quadrado mais 3x mais 6 vou colocar a letra B 3 mais 4 menos 4 1 2 grau mais 4x mais 4 igual a 0 então, vocês têm aí a letra A AB e eu vou colocar somente A C ok? a 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 x ao quadrado, m²x, mais m²x, mais m²x, então agora vocês vão tentar fazer a questão A, a questão B e a questão C, somente resolver, vou encontrar o delta normalmente e se possível vou encontrar x1 e x2, então eu coloquei duas simples e coloquei uma com uma variável diferente para vocês também encontrarem aí o valor de m, ok? Letra A, A é 5, B é 13 e C é 6 A, B, C Para a gente não errar nunca, delta relembrando a fórmula B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C 13 ao quadrado, cuidado para não fazer 13 vezes 2, 26, porque aí vai errar tudo 13 vezes 13, menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 6 169, menos 20, 9, 4, delta é 49, se o delta é o número positivo maior do que 0, vai possuir 2 vezes A, 2 vezes A, 2 vezes 5, 10 Menos 13 ou mais 7 7, 7, 7 Vai dar, vou colocar aqui Menos 6 décimos Divido por 2, menos 3 Quintos vai ser o valor de X1 Não dá mais para simplificar X2, menos 13, menos 7 Dividido por 10 Dá menos 20, dividido por 10 Onde X2 é igual a menos 2 X2, X2 é igual a menos 2 Letra B A, B, C A, B, C Delta igual a B é igual a A, B, B, C Menos 4, vezes A, B, C Menos 4, vezes A, B, C Dividido por 10 Menos 4, vezes 3, 12 12, 12 vezes 4, 48, sinais diferentes, diminui e dá o sinal maior, 6 para 8, 2, 1 para 4, 3. Se o delta é um número negativo, ou seja, delta menor que zero, não existem raízes reais, porque não existe a raiz quadrada de menos 32. Então, a letra B não existe raízes reais. Agora, eu vou para a última letra C, que vai encerrar essa nossa parte de atividade de classe. Se aparecer outra letra, lembrando que se a equação começa com x², ou qualquer letra², se começasse com y², se começasse com z², não tem problema. Então, essa seria a variável da equação. A partir do momento que aparece outra letra, diferente da variável da equação, essa letra pode estar no lugar de A, no lugar de B ou no lugar de C. Ok? Vamos ver. A é 1, B é menos 2. Apareceu outra letra, tudo que não tiver x, é C. Então, C vai ser mais m, menos 2. Então, vocês têm que focar nisso, tudo que não tiver x, ele vai contar ou no A, ou no B, ou no C. No caso, aqui foi no C, e apareceu a variável m. Delta é igual a b², menos 2², menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é tudo isso aqui. m, menos 2. E eu vou multiplicar do mesmo jeito, fazendo a propriedade distributiva. Porque quando eu tenho uma multiplicação, que eu tenho um número na frente do parêntese, ele vai multiplicar tudo que está atrás dele no parêntese. Se eu tiver um parêntese com 10 números, aquele que tiver lá na frente, ele vai multiplicar todos os 10, até eu retirar o parêntese. Aqui é a mesma coisa. Menos 2 ao quadrado é 4. Aí eu vou fazer, com calma, menos, 4 vezes 1, é 4. E vou repetir o alívio, menos 2, para ver se fica mais fácil. Isso aqui está multiplicando, mas isso aqui não, tá? Então, continua, 4, continua. Menos com mais, menos, 4 vezes M, é 4, não. Menos com menos, mais, 4 vezes 2, é 4. 4, eu só posso resolver com 8, porque não tem M. Então, fica menos, 4M, porque só tem ele. Mais 8, por mais 4, mais 12. Então, eu tenho, menos 4M, mais 12. Esse é o meu valor de delta. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Encontrem os três discriminantes. E o que são discriminantes? Os deltas, certo? Quando delta for 0, quando delta for maior que 0, e quando delta for menor que 0. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer, primeiro, quando delta foi igual a zero. Só precisa fazer uma vez, menos 4,1, mais 2,1, igual a zero. Equação, menos 4,1, igual a menos 12. Certo? Então, fica em mim, 12 dividido por 4, que menos com menos é zero. N é igual a 3, quando delta foi zero. Quando delta foi maior que zero, o N, que eu troco o sinal, que é negativo, vai ser maior que 3. E quando delta foi maior que zero, o que eu troco o sinal, N vai ser menor que 3. Certo? Eu não preciso fazer, só até aqui, enquanto uma resposta tem mais 3 soluções. Encerramos agora a nossa atividade de classe e vamos ficar agora com a nossa atividade de casa. Que vocês vão responder no caderno, com os cálculos, certo? Não mandem as atividades somente com a resposta ou com as alternativas, que não vale matar. Com os cálculos, respondendo no caderno, aí sim eu vou corrigir e colocar a pontuação adequada. Ok? Atividade de classe. Essa foi a de classe, agora vamos para a de casa. Vamos ver agora a nossa atividade para casa, certo? Na atividade de casa, nós temos a página 48, certo? Presta atenção no que eu vou dizer. Página 48, questão de número 30. E na página 53, eu tenho a questão 10. Nós já resolvemos essas duas questões, certo? Já passei para vocês como atividade em sala, em classe. A página 48, só a questão 30. E a página 53, só a questão 10. Certo? Só que o que eu vou pedir agora para casa é diferente do que vocês fizeram aí na questão, certo? Uma questão pede para simplificar e a outra pede para encontrar o delta x no x2. Aí o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão copiar todas as equações da questão 30 e todas as equações da questão 10. E vão encontrar somente a soma e o produto das raízes. Pelaquela forma, menos b sobre a e c sobre a. Só isso, tá gente? Não é para fazer o que a questão está pedindo, não. Porque a gente já fez. Então, na página 48, questão 30, você copia as quatro equações A, B, C e D e coloca lá qual vai ser a soma e o produto das raízes, certo? Porque a gente já tem a equação pronta, a gente vai aproveitar. E na página 53, a questão 10, vocês vão copiar as cinco equações, certo? E também vão encontrar a soma e o produto das raízes. Bem fácil a atividade de hoje, da segunda-feira. Ok? Tenha uma boa semana e boa aula a todos. E aí